Boa moçada do Youtube, mais um Roça Vlog aqui Tamo acompanhando o Plantio 2023, 2024 Trocar a câmera aqui pra mostrar pra vocês E vamos lá Tamo plantando aqui uma Jumil 6 linha Vaco Um Jondir 6, 115 cavalos Pra quem não sabe É, gasta de 15 cavalos por linha Então, né Ali tá o total de 90 ali, ainda sobra potência pro trator Acabando de fechar esse bico aqui Pra pegar lá pra cima Lá tem mais um verdinho desse indo lá Esse Jondir tá na versão balão Pneu de trás balão, tem a versão filipado Vai de acordo O que você quiser e você precisar Então, 6, 115 Plantadeira Jumil 6 linha Vaco Ali Tem o vácuo dela Que É, não faz Falhar semente Ali nos carrinhos de semente Ela chupa semente, né No caso E de lá Ela sorta o ar Ou seja Sorta o grafite de lá Tá O trator é novo É zero praticamente Né, cara Top de linha Lembrando que esse milho aqui é pra silagem O pessoal que faz e Esse, acho que tá com 10 mil de leite ou mais Então, eles precisam de silagem Quanto mais silagem, melhor Então Aí dá aula, viu Moçada, a pergunta que fica Será que o Jandir 115 ronca? Só um pouco, né Olha a pressão desse trator Olha o Rogério Moçada Fala pra nós O que você acha do trator É bom? Chique, né As coisas dela É bom, né, moçada Pra quem perguntar pra mim O que é esse pau na frente do trator É marcador de linha Viu, moçada Então foi Mais um Roça Vlog Espero que vocês tenham gostado Inscreva no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos E até os próximos vídeos Falou, bebê